Tudo é uma festa de som, só tem que escutar com atenção A porta faz blam, a chuva faz brim, o vento faz shhh Eu te amo, lá 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 Tudo se mexe, de novo a volta, é a dança, tudo remexe Mexe, mexe, mexe com as mãos, mexe, mexe, mexe com os pés Mexe, mexe, mexe a cabeça, desce o caminho e remexe bem